Fala aí galera do canal, tudo tranquilo com vocês, tudo beleza? Vou tá fazendo um videozinho curto aqui para resolver de forma rápida para vocês a questão da atualização do WhatsApp que teve, as imagens e vídeos não estão indo para a galeria do celular, vou mostrar para vocês rapidinho aqui ó, vem aqui, vamos fazer o passo a passo comigo aqui ó, vem aqui no WhatsApp, seja o Business ou seja o WhatsApp normal, vem em WhatsApp, vem aqui nos três pontinhos aqui em cima ó, configurações, estando em configurações, vem aqui em conversas, aqui em conversas você vem aqui ó, visibilidade da mídia, veio aqui, pronto, marcou essa opção, o seu WhatsApp já vai estar recebendo, baixando já as fotos, os vídeos todos na sua galeria, certo galera? Era isso, um videozinho muito rápido para vocês, espero que vocês gostem tá? Se gostou dá um like aí, inscreve no canal para dar aquela força, é isso e valeu! no, there ain't no stopping now no, there ain't no stopping now não» aí Obrigado.